Oi gente, tô de volta! Uhul! Voltei da Disney, eu terminei de publicar todos os vlogs da viagem pra ficar uma coisa mais completa e agora eu vou começar a série de vídeos mostrando o que eu comprei lá e eu também vou fazer um vídeo falando quanto que eu levei, onde eu fiquei, todas essas coisas que vocês me perguntaram ao longo dos vlogs. Eu prefiro fazer um vídeo porque assim eu não respondo pra uma pessoa diretamente. Assim quem tiver interesse já assiste esse vídeo e fica por dentro de tudo, ok? Eu vou fazer esse vídeo por último, vou mostrar primeiras comprinhas porque eu quero guardar logo tudo isso porque minha casa tá uma bagunça. Eu também vou fazer vídeo de recebidos porque acumulou um monte de coisa aqui em casa e eu não me esqueci do vídeo dos gastos de carnaval, tá? Eu quero fazer esse vídeo com a Marina. Então como eu fui viajar e como ela tava trabalhando muito esse último mês, não deu tempo da gente pegar, sentar e gravar um vídeo. Então eu vou fazer esse vídeo dos gastos do carnaval também, calma, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as compras de casa e as coisas que eu comprei na Disney em si, tá? Nos parques da Disney. Então, vou mostrar tudo. Eu não lembro o preço de algumas coisas, tá? Porque eu tirei a etiqueta na hora que eu voltei. Mas enfim, vamos lá. Eu vou começar mostrando o iPhone que eu comprei porque foi o único eletrônico que eu comprei nessa viagem e na verdade era a única coisa que eu queria comprar realmente. Eu não queria comprar maquiagem, roupa, nem nada disso. A única coisa que eu realmente queria comprar nos Estados Unidos era um iPhone novo. Eu comprei o 6 Plus. Ele é grande sim, se comparado ao meu antigo. O meu antigo é o 5S, então ele é bem menor que esse aqui. Por que eu queria um iPhone novo? Primeiro porque a qualidade das fotos desse aqui é bem melhor. A qualidade do vídeo também. Então, eu trabalho com isso, então eu sempre procuro melhorar. E outra, eu faço vlog com o celular. Todos esses vlogs que você vê aqui no YouTube são feitos a partir do iPhone. E o meu iPhone antigo, ele tem pouca memória. Ele é de 16. Então, ele não cabe muito vídeo. Chega assim no final, tipo na metade do dia, já não tem mais espaço e eu tenho que ficar deletando coisa. Então, isso é um saco. E aí eu comprei esse aqui, o 6 Plus, de 128, pra não ter mais problema nenhum. Eu paguei mil dólares na loja da Apple e estou super satisfeita. Olhando assim, ele pode ser enorme e tal, mas você se acostuma super rápido. Eu olho o 5S ou aquele coloridinho, acho que é 5C, né? E eu acho ele muito pequeno. Esse aqui eu consigo até editar vlog nele. Eu vim no avião de volta editando o último vlog no iMovie do celular. Então, é muito simples, é muito bom. E ele é super fininho e leve. Mesmo sendo grandão assim, ó, parecendo um tablet, eu curti pra caramba. Então, esse foi o único eletrônico que eu comprei lá nos Estados Unidos. Vamos pras coisas de casa. Olha, vai fazer barulho que tem coisa na sacola aqui. Tive que separar umas sacolas pra deixar tudo separadinho. Então, se tiver barulho aqui, vocês já sabem. No último dia da viagem, eu fui na Marshalls comprar uma mala nova. Porque a minha mala tava muito pesada. Tinha espaço ainda nela, só que ela tava pesada e eu tava com medo de passar os quilos. Então, eu preferi comprar uma mala a mais, já que eu posso trazer duas de 32 quilos. E não ficar sofrendo na hora de fazer o check-in. E a Marshalls é uma loja que tem em vários lugares dos Estados Unidos, vários shoppings. E ela é tipo uma ponta de estoque de marcas. Assim como Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Kate Spade, Steve Maiden. Tem várias marcas legais. E eles têm uma parte de coisas de casa sensacional. Tem muita coisa legal e por um preço super bacana. E aí, eu tava passando e eu queria comprar um jogo de cama. Tipo lençol. Só que eu me apaixonei por um jogo de cama completo. E aí, ele vinha almofadas, fronhas e edredom. Sim, e eu comprei. Eu vou mostrar só as almofadas porque é a mesma estampa do edredom, tá? O edredom ia ficar muito grande aqui pra eu mostrar. Eu paguei 79 dólares e aí veio duas almofadas iguais a essa. São duas dessas daqui, douradas, de cetim, tá? Veio uma almofada dessa daqui que é a estampa do edredom, tá? E duas fronhas com essa mesma estampa. Eu não lembro o nome da marca. Eu coloco aqui pra vocês porque eu vou ter que ler lá no edredom. Tá na etiqueta do edredom. E eu amei. Eu adoro coisas de casa. E eu comprei e coube na mala. No último vídeo do vlog, tá? Eu e a Inária e a mãe dela tentando colocar na mala. Mas deu certo sim. Não feio pesada. Cada mala deu 19 quilos. E eu fiquei super satisfeita. Ainda bem que eu comprei. Minha cama ficou linda, 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 linda. Agora que eu comprei uma cabeceira. Quero comprar um criado mudo. Quero comprar um mundo de coisas aqui pra casa, né? E foi isso aqui que eu comprei na Marshall. Também de roupa de cama, né? Não comprei lençol porque aí eu já tinha gasto demais. Meu dinheiro já tava acabando. Então eu só comprei isso aqui. Vou mostrar agora o resto das coisas que eu comprei. Em outra Marshalls que eu fui, eu acabei comprando porta-retrato. Sim, eu não tenho porta-retrato na minha casa. Eu comprei uns lá. Comprei esse aqui que foi 7 dólares. 6,99. Olha que bonitinho. Esse aqui eu comprei na Marshalls. Esse aqui também foi 7 dólares. Ó, que bonitinho. Vai ficar lindo na minha sala. Vou colocar tudo na minha sala. E esse aqui também foi 7. Olha que graça. Bonito, né? Eu vou imprimir umas fotos pra colocar neles. E aí eu coloco lá na minha sala e tiro uma foto pra vocês, tá? Eles, é, embalei, é, com roupa e tal. E aí nada quebrou, tá, gente? Aí eu trouxe esses aqui. No Walmart eu comprei toalha de rosto. Porque tinha um kit lá por 4 dólares. Tipo essas toalhinhas pequenas, ó, coloridinhas. Em tons de roxo, rosa e branco. Meu banheiro, eu gosto de usar essas cores no banheiro. Então eu comprei essas toalhinhas de mão, assim, sabe? Pra secar a mão. Pra deixar no banheiro. Então foi um pacotinho por 4 dólares, se eu não me engano, de toalhas. Aí, né? Tem um vídeo meu aqui no YouTube falando que quando eu for pros Estados Unidos eu não ia comprar vela. E o que eu fiz? Comprei vela. Ai, gente, não tem como resistir. Eu amo vela. E vela é um troço caro aqui no Brasil. E aí eu entrei na Yankee Candles e fiquei louca, alucinada. Porque eram 3 velas por 22, 28 dólares. Uma coisa assim. Eu falei num vlog alguma coisa desse tipo. E aí eu comprei um monte de coisa, tá? E isso que foi um problema na minha mala. Porque pesou um pouquinho. Eu comprei esse porta-velas. Muito bonito. Parece uma coroa. Eu vou deixar ela lá na minha sala. E você coloca a vela aqui dentro, sabe? Dá um pouco de dó porque tem vela que é muito bonita. Eu paguei, ó, 9 dólares. 8,99. Nesse porta-velas. Comprei ele. Daí lá tem uma promoção, tá? Vai ter uma promoção que se você comprasse 12 velas dessas pequenininhas aqui, ó. Saía por 10 dólares. Então eu comprei uma de cada sabor, entre aspas. Aí tem várias. Tem Iceland Getaway Paradise. Essa aqui de Mistletoe. Sei lá o que é isso. Acho que é de Pinheiro. Não sei. Essa aqui é de bolacha de baunilha. Tem de Red Velvet. Enfim, tem várias. Eu acendi uma ontem. Muito boa. Então eu comprei 12 velas. Essa daqui por 10 dólares. Daí como eu comprei aquelas velas pequenininhas, eu tinha que ter um suporte, né? Aí eu comprei esse suporte aqui, ó. Que tá até com a vela que eu queimei ontem. Foi 8 dólares esse suportezinho. Aí você coloca a vela aqui e acende ela. Bem bonitinho. Aí na Yankee eu comprei 3 velas por causa dessa promoção. Eu queria ter comprado mais, mas gente, vela é um troço que pesa na mala. Eu comprei essa aqui da Golden Sands. Uma dessa no Brasil eu pago 70 reais, tá? Ela é bem cara. E esse é um cheiro maravilhoso. Ela é meio docinha e deixa um cheiro incrível na casa. Eu amo acender esse tipo de vela perfumada. Porque essas aqui deixam um perfume maravilhoso. Também comprei essa laranja, que é a Orange & Neroli. Que é uma fragrância relaxante. Essa aqui, ó. Orange & Neroli. Muito boa também. Bem refrescante e relaxante. E eu comprei uma com cheiro de casa limpa. Que é essa daqui de bambu. Essa é muito gostosa. Eu vi que a Nina comprou uma no vídeo de... Ai, muito boa. No vídeo de comprinhas dela. Que tem cheiro masculino. Tem umas com cheiro masculino muito boa. Sabe cheiro de homem chucro? Então, é essas, amiga. Se você quiser um cheiro desse na sua casa, com essa vela que é sucesso. Aí eu entrei na Bath & Body Works. E foi um problema na minha vida. Porque eu comprei mais vela e mais cheiro de casa. Eu comprei esse spray de casa na fragrância Havaí Hibiscus. Ele é muito cheiroso. Eu vi o Lu e a Fabi falando dele em algum vídeo. Não dessa fragrância, mas desses cheiros de casa. E eu amei. Porque você espirra no sofá, espirra na cama. Fica um cheiro super gostoso. Eu não lembro quanto foi esse aqui. Acho que foi 9 dólares. É, 9,50 dólares esse aqui. Grandão. E eu comprei um pequenininho também. Que esse aqui é o Tiki Beach. Que é esse aqui, ó. Tiki Beach. Esse aqui foi mais barato. Foi 5,50. Muito cheiroso também. Muito bom. E aí eu comprei esse pequenininho. Aí eu comprei mais duas velas. Eu ia comprar da pequenininha. Eu vi que a Nina também comprou essas mesmas velas. Foi super por acaso, gente. A gente tem o mesmo gosto. Eu ia comprar a embalagem pequena dessa aqui. Essa daqui é a Peach Bellini. Porque a embalagem pequena era muito linda. A embalagem grande também é. Mas a pequena era mais bonita ainda. Só que a mulher falou que se eu comprasse duas da grande. Ia sair mais barato do que duas da pequena. Aí eu comprei da grande mesmo. Essa aqui é de pêssego. Bellini é aquele drink, né? Bonitinho. E de pêssego. E aí eu comprei essa daqui. Ela é muito docinha. Muito cheirosa. Muito boa mesmo. Aí eu comprei. Eu não lembro quanto foi. Ó. Cada uma é R$22,50. Mas se você comprasse duas grandes, aí é mais barato. Negócio assim. E a outra que eu comprei foi a de Watermelon Lemonade. Que é a mais gostosa de todas. Essa vela é muito boa. Olha que linda aqui em cima. Bonito, né? Dá até dó de colocar naquele... Ai. Uma mistura de limão com melancia. Maravilhoso. Essa vela aqui. Tô doida pra acender ela. Vou acender em breve. Aí além das velas, eu comprei coisa pro carro. Isso aqui é um perfuminho de carro. Você compra as fragrâncias assim, ó. Eu comprei três. Comprei a de Peach Bellini, a de Watermelon Lemonade. E essa sem... Tick Beach. Que é a do... Ó. Você compra isso aqui. Eu não lembro... Ó. R$3,50 cada. Meio caro, né? Espero que isso aqui dure. E aí você compra esse negocinho aqui, ó. Que tá aberto. Que deixei aberto. Peraí. Ah, não vou fechar não. Depois eu fecho. Enfim, não vou fechar. Depois eu fecho. Você compra esse negocinho aqui, ó. Aí você bota a fragrância aqui dentro. Assim. Ok. Abre, né? Não vou abrir agora, mas tudo bem. Você abre, coloca assim e coloca no negocinho do seu carro. Aí fica o cheirinho do carro. Aí eu vi isso, não resisti e comprei. Não lembro quanto foi o porta, mas cada negocinho desse foi R$3,50. Caro, né? Mas tudo bem. E agora vamos pras coisas que eu comprei nos parques da Disney. Nos parques da Disney tem muita coisa legal. Dá vontade de você gastar todo o seu dinheiro ali. Mas não dá, né? É bom comprar algumas coisas lá, porque tem umas coisas bem diferentes. Mas, assim, tem muita coisa da Disney vendida no Walmart. E naquelas lojinhas gift shop, sabe? Uma coisa assim. E aí é bem mais barato. Mas, assim, são coisas diferentes do que tem nos parques da Disney. Não é a mesma coisa, tá? São coisas do Mickey, da Minnie, do Frozen. Todas essas coisas assim. Só que não são as mesmas coisas que vêm na Disney, entenderam? Tem muita caneca legal lá. E eu adoro caneca. Eu comprei duas pra mim. Porque caneca é um negócio que pesa. A primeira que eu vou mostrar é essa aqui, do zip, da Belha Fera. Ela é linda! Eu fiquei alucinada quando eu vi essa caneca. Eu paguei 19,95 dólares nela. E a primeira que eu comprei quebrou. Sim. Eu fui, tipo, tirar um cabo da minha mala. E aí a embalagem voou. Vula, caiu no chão. Eu até zoei, falando que era olho gordo e tal. Mas, gente, tava brincando. Várias pessoas se sentiram ofendidas. Mas, gente, é uma brincadeira, tá? Let it go. E eu amei. Aí eu voltei depois lá no Downtown Disney pra comprar outra. Essa caneca aqui eu comprei numa loja chamada Villains Vogue. Villains Vogue. Uma coisa assim. No Hollywood Studios. E aí depois que quebrou, eu comprei no Downtown Disney. Numa loja chamada World Disney. Uma coisa assim. Ela acaba super rápido, o cara me falou. É aquela que chega no dia e já sai. Já acaba. Então... Procurem por lá. Foram os únicos lugares pra achar essa caneca, tá? No Hollywood Studios e no Downtown Disney. Daí, outra que eu comprei lá foi essa aqui da Alice no País das Maravilhas. Olha que linda, gente. Essa aqui eu paguei R$12,95. Tem muita coisa legal da Alice lá. Tem umas xícaras de chá maravilhosas. Tem chás que eu comprei um chá também da Alice. Tem muita coisa legal. Tem um bule maravilhoso. Só que são coisas assim, de cerâmica. E que dá muito medo de quebrar na mala. Então, por isso que eu só trouxe uma caneca da Alice. E, né? É isso. Porque pesa na mala, pode quebrar. Então, saco. As minhas canecas, eu comprei mais umas outras pra dar de presente. Eu trouxe também a mala de mão. Não despachei. As velas eu despachei. Embalei bem entre as roupas e tal. Coloquei em cima das almofadas e do edredom que eu comprei. Então, isso ajudou também. Então, assim. Se você for comprar, pensa bem como é que você vai transportar. Porque, né? Ninguém quer comprar e vem com o negócio quebrado. Uma das coisas mais bonitas que eu comprei no parque da Disney foi essa pantufa. Gente, como eu vencei essa pantufa. Ela é linda. É do filme... Opa, caiu. É do filme Meu Malvado Favorito. Não é linda? Ai, que linda. Eu vi a Nina. A Nina postou essa pantufa lá no nosso grupo do Viber. No Beauty Times. Se você não acompanha, segue lá que é um grupo aberto. É... E eu fiquei alucinada. Quando eu cheguei na Universal, tinha essa pantufa. E aí, na hora de ir embora, eu comprei. Foi 28 dólares. E ela é linda demais. Eu adoro pantufa. E amei, amei, amei. Comprei lá na Universal, tá? Essa daqui. Também comprei no parque da Disney essa luvinha. Também eu vi a Nina no vídeo dela que ela comprou. Do Mickey. Ai, que linda. Pra você pegar coisa no forno. Não é linda? Maravilhosa. Maravilhosa. Essa aqui foi, acho que 12 dólares. Uma coisa assim, não lembro agora. Também comprei uma orelha da Minnie, hein? Orelhinha da Minnie. Aqui, de paitez. Foi quanto isso aqui, gente? 19 dólares? Uma coisa assim. E aí, eu fiquei o resto do parque andando com ela. Vou terminar o vídeo com esse negócio na cabeça. Comprei o chá da Alice, que foi 11... Opa, tem um imã aqui. O chá da Alice, que foi 11 dólares. Tem de vários sabores, mas eu gostei mais do rosinha. Vai ficar bonito na minha prateleirinha da cozinha. Bonito, né? Comprei três imãs de geladeira na Disney, porque na Disney é mais caro o imã. Se você comprar no Walmart, tem uns bonitos também, por bem menos preço. Bem menos valor. Comprei esse aqui, que eu não achei em nenhum lugar, tipo no Walmart. Um bonitinho assim, ó. Escrito Disney. Foca, filha. Aí, ó. Esse aqui. Comprei do Buzz e do Woody, porque eu amo Toy Story. Olha que lindo. Esse aqui também comprei na Disney. Esse aqui eu comprei na Downtown Disney. Na mesma loja que eu comprei a caneca do Zip. Foi R$5,95 cada um. Lindo! Comprei também esse bonequinho, que é o Vinylmation. Que são esses bonequinhos do Mickey, ó. Tem vários. Aí dá pra fazer coleção. Esse aqui é o das princesas. Olha que lindo. Das princesas. É Disney. Não é lindo, gente? Eu achei maravilhoso. Vou colocar na minha sala. Comprei um chaveirinho também. Esse aqui foi na mesma loja que eu comprei a orelha. A orelha eu comprei lá no Magic Kingdom, atrás do castelo. Comprei esse chaveiro. Olha que bonito. Ó. Comprei esse chaveirinho, ó. É o castelo. E aí vem a chave do castelo aqui. Esse foi R$5,95 também. Uma coisa assim. E aí lá no Harry Potter, eu comprei dois docinhos, que são super característicos. O chocolate em formato de sapo, que eu ainda não abri. Que é esse aqui. Foi R$10,00. Vou abrir ele em breve. E os feijões de todos os sabores. Os feijões de todos os sabores. Aquela balinha lá que a gente come, que é ruim pra caramba, que eu já fiz vídeo aqui. Então, isso aqui. Os feijões de sabores. Eu queria ter comprado mais coisa do Harry Potter, mas tem muita coisa inútil. Tipo assim, varinha, capa. Umas coisas que eu não vou usar, sabe? Isso aqui, pelo menos, o chocolate dá pra abrir, comer e guardar a caixinha, sabe? Isso aqui também. Então, assim, são coisas que vai acabar. Você pode comer, você pode guardar a caixinha, enfim. E essas foram as coisas que eu comprei nos parques da Disney. E as coisas que eu comprei de decoração pra minha casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo, eu vou postar o de cosméticos. Então, vocês fiquem de olho aí, que em breve vai vir mais vídeo de cumprinhas, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha pra mim. Aproveita pra se inscrever aqui embaixo no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!